Boa noite, bem vindos ao canal Grana Informática e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o processador, o computador i3, olha lá, lembra desse processador aqui, desse computador né, eu acabei já desbloqueando o HD com o Lazy Soft Reset Senha né, olha lá, só para mostrar para vocês aqui ó, tá vendo ó, já atualizei aqui o índice de experiência do Windows tá, olha, a nota dele foi 4.4, deu 6.9 o processador, 5.5 a memória, olha lá, tá vendo, e a placa de vidro 5.4, tá bom né, aqui eu tô mostrando para vocês aqui que a 9600 GT tá instalada, ó, deixa eu até mostrar uma coisa para vocês aqui ó, olha lá, funcionando perfeitamente, beleza, e aqui embaixo, olha lá, os 4 núcleos do i3, apesar de ser de primeira geração né, eu só não sei se são 4 núcleos físicos, eu acho que não tá, mas tá aí gente ó, beleza, então o que que eu vou fazer aqui cara, por que que eu quis fazer esse vídeo de novo, porque quando eu fui ver o vídeo na televisão, desse vídeo anterior, e eu falei uma coisa que essa máquina não tem opção de overclock, e eu vi na BIOS né, que tem opção de overclock, então nós vamos, eu vou pausar o vídeo, eu vou entrar na BIOS dele tá, e eu vou tentar ver se eu consigo habilitar o overclock dessa máquina aqui, porque eu falei que ele não podia mexer, só trocando processador, você entendeu, então vai ser uma experiência nova, porque eu nunca fiz esse tipo de overclock nessa BIOS, entendeu, e nós vamos ver o que que vai acontecer, ó, tá encerrando o computador aqui né, eu vou dar uma pausada no vídeo, quando eu chegar na BIOS eu já, ó, já vai até na BIOS, eu já vou nem, ó lá, eu não vou nem, ó lá, ele tá rápido viu gente, esse computadorzinho ficou rápido, é um canhãozinho também, viu, ó, eu vou sem muitas delongas como eu falo né, ó, tá vendo aqui gente, ó, tá escrito lá PC, ó, aqui ó, aqui eu acho que teria que, eu vou tentar, eu vou tá fazendo uma experiência, tá, ó lá, ENENSED, 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 ENENSED deve ser, tá, 22 tá, a DRAM fica em alto, alto mesmo aqui, tá vendo, alto, mas aqui ó, CP overclock função, ó, isso aqui que eu deixei, eu deixei passar batido, tá vendo, ó lá, pronto, tá vendo, ó, agora dá pra habilitar, entendeu, ó lá, então aqui ó, eu posso tentar fazer isso, olha, ó, ó, já dá a opção, o multiplicador, cara, vai ser 22, tá vendo, eu só posso baixar, não posso aumentar, vamos tentar, vamos tentar fazer aqui, eu não quero fazer um overclock extremo, mas só mostrar pra vocês, porque ficou uma informação errónea no último vídeo, então, ó, eu vou tentar jogar aqui, ó, pra 150, 150, tá certo, não vou mexer mais em nada, voltar, ó, dá pra até mexer na voltagem aqui, ó, vamos ver aqui, ó, ENEMBLE, ó lá, CPU voltagem, ó lá, como eu tô dando um overclock, cara, vou colocar 0.1, vou deixar na metade aqui, ó, pronto, tá, ó, dá até pra mexer em voltagem, CPU, esse aqui eu não vou mexer, e o DIN dá, agora a RAM que eu não sei, cara, porque eu não sei se a RAM, ela vai aumentar com a frequência, mas, deixa eu só ver uma coisa aqui, não, tá tudo em automático, tá vendo aqui, ó, derramo com o MANTREAT, ó lá, eu vou deixar aqui automático, pra não mexer certo, bom, vamos dar um ESC, e vamos ver se ele vai dar overclock, eu vou deixar aqui, porque eu não quero, eu quero quando eu entrar, porque senão vai estourar muito na tela, ó lá, já tá entrando aqui, ó lá, eu só não sei, ó, ele entrou, entrou no Windows, só que eu vou falar uma coisa pra vocês, eu não vi mudança lá, você entendeu? Mas era só pra mostrar pra vocês o quê? Que eu desbloqueei, ó lá, vai entrar no Windows, que tá desbloqueado o Windows com o recetador de senha, né, e mostrar pra vocês a opção de overclock, tá bom? Então eu não vou me alongar muito no vídeo não, tá? Ó lá, baixou a velocidade, já entramos no Windows, então eu já posso colocar o flash aqui, né, Não pausei, gente, você viu? Tô passando vídeo direto, tá? Só vou fazer isso aqui, porque o preto estoura, né? Aí pronto, fica um pouco melhor, agora vamos lá, minha pergunta aqui não quer calar, né? Vamos ver se ele aceitou overclock, eu não sei, ó, a gente aceitou sim, ó, ó lá, aí sim, ó lá, então tem overclock sim, dá pra colocar um overclock aqui, 3.32, então, gente, tá aí, ó, tá vendo? Quem tiver uma placa mãe dessa aqui, com i3, entendeu? Dá pra segurar, dá pra ver esse tutorial aqui do ogrão, tá? Lógico, gente, tem que ir mexendo, você vê que eu comentei um pouco a voltagem, tem que mexer, dá pra subir? Quem sabe? Dá pra subir, ele tá, esse processador, esse clock tá próximo, lembra daquele i3 e terceira geração que eu peguei? Na sucata, que a gente teve que trocar, que era só a fonte, ele tava 3.5. Veja bem, olha esse processador com o clock que tá, tudo bem, mas clock por clock, ó, ele tá quase com o clock de um processador i3 e terceira geração, e ele é um de primeira geração, né? Então, tá aí, gente, ó, eu quis fazer esse vídeo só pra mostrar pra vocês que eu consegui desbloquear, e quando eu vi o vídeo na TV, eu assisto geralmente pra ver como é que ficou o vídeo, né? Eu vi que tinha essa opção de overclock, então tá aí o tutorialzinho, tá bom? Então eu não vou me alongar no vídeo não, tá bom, gente? Gente, muito obrigado, 678 inscritos, eu quero ver se a gente bate essa marca até meia-noite aí, por favor, se inscrevam no canal pra gente chegar a bater os 700 até o final de semana, eu vou falar um desafio, gente, eu quero bater 800 inscritos até domingo, até meia-noite, tá bom? Então, vamos fazer isso aí, vamos tentar ajudar o Ogrão aqui, falem com os seus amigos, com a vovó, com o vovô, com o pai, com a mãe, se inscrevam no canal e dão um like pra gente, aí tá aí, eu não vou parar de fazer conteúdo, eu tô mandando conteúdo hoje, tá bom? Então tá aí, gente, ó, um tutorial de overclock, tá? E mostrando que eu destravi o computador aí, funcionando perfeitamente, olha que belezinha de computador, cara, né? Com a 9600 GT reconhecida, 2G rede RAM, tá bom? Beleza? Então, gente, então eu vou me despedindo agora, o Ogrão da Informática agradece, dão um like nos vídeos pra gente, e se inscrevam no canal, uma boa noite a todos.